Hoje será uma ministração especial e eu já quero começar essa ministração pedindo perdão, porque nós vamos tratar de um tema que nunca foi tratado tão diretamente nessa casa e ainda bem que semana atrasada eu fiz uma ressonância magnética e graças a Deus deu normal, porque não foi uma coincidência, mas eu fiquei feliz, o neurologista pediu esse exame, eu fiz e graças a Deus deu normal e eu estou dizendo isso porque a palavra que eu vou falar hoje, que nunca falei, pode ser que eu vou ser julgado e considerado anormal. Então eu já estou dando uma notícia boa que eu estou em plena sanidade mental até agora na graça do Senhor. E por que eu digo isso? Porque nós vamos tratar de um assunto muito importante e eu não me sinto nem habilitado para falar nisso, mas confesso que tem 35 anos que eu conheci Yeshua e 35 anos eu tenho construído essa palavra dentro do meu coração. então você vai ter duas alternativas, aceitar ou rejeitar e você deixa para fazer o julgamento no final e o título é o cristianismo sem ver o judeu Jesus é manco, é muito pesado falar isso, o cristianismo desde o catolicismo, a reforma, os neopentecostais, se não vêem o judeu Jesus é manco e o judaísmo sem ver Jesus nas escrituras é míope. Ai, é muito pesado, eu não sei se eu vou conseguir, eu faço uma proposta, vai ser uma introdução, tá bom, eu acho que o estudo é muito longo e vai ser então uma introdução e quando possível eu vou fazer um estudo, um seminário sobre esse tema. E quando eu falo catolicismo você pode estar a se perguntar, mas você vai falar da estrutura católica, de toda a estrutura da reforma, os neopentecostais, os evangélicos, você vai falar que eles são mancos, todos os pais da igreja, os santos homens que serviram ao Senhor desde o primeiro século, olha, primeiro eu respeito todas as denominações, todas estão no meu coração e todas elas, a começar do catolicismo, merece o nosso respeito, o nosso respeito, a nossa tolerância e a nossa unidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu não estou me levantando contra a estrutura do cristianismo, também não estou me levantando contra o judaísmo milenar, com mais de, desde Moisés, que são 3 mil anos, eu também não me estou me levantando contra 3 mil e 500 anos de judaísmo, quem sou eu para me levantar? Mas, como estudioso da Bíblia, eu não me considero teólogo, apesar de sê-lo, eu me considero um biblista, ou seja, quem estuda a Bíblia da primeira à última página. Então, eu vou fazer uma sinopse, uma visão que, nesse período que eu venho lendo a palavra, eu tenho um parâmetro, eu tenho uma ideia e eu quero compartilhar dessa ideia. Então, com todo respeito a você. Lembrando você que, quando eu falo que o cristianismo, quando não vê o judeu Jesus ou o judaísmo de Jesus é manco, manco não quer dizer que ele não é perfeito. Tem mancos que são bons, tem mancos pessoas que têm um defeito, que são boas, tementes, sinceras, honestas, não é verdade? Então, um manco é algo que não está completo. A pessoa está vendo, está vivendo, está salvo, mas manca. Ou seja, falta um órgão aí, pode ser o pé, pode ser a mão, que ele tem uma deficiência. Ele não é completo, não é perfeito. Da mesma maneira, o judaísmo, quando não vê Jesus na Tanar, no Antigo Testamento e também no Novo, ele está sofrendo de miopia, está sofrendo de uma deficiência visual. Mas há judeus, miúpes, que são bons, honestos, sinceros, que são santos homens de Deus. Estão me entendendo? Posso continuar? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte. Por que eu faço essa afirmação? Fique até o final e você vai chegar à conclusão, se você concorda ou se você discorda. Está certo? Bom, e eu vou responder isso no final e deixo a notícia boa. A notícia boa é que, com toda a humildade e singeleza do meu coração, eu deixei a diretoria de uma multinacional para servir ao Senhor. Eu falo que eu aposentei, mas não aposentei, eu fugi. Eu larguei a minha empresa para dedicar minha vida ao Senhor. E o Senhor me comissionou a ser, tive o privilégio de ser o pioneiro dessa visão restauração no Brasil, para não dizer até na Europa, Estados Unidos um pouco. Mas, é uma visão que a gente vai construindo. Então, quando eu falo de restauração, muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, ah, Rabino Marcelo, funda uma filial na minha cidade. Eu falei, nós não temos a visão de fundar filial. Nós não temos essa visão de igreja, matriz e filial. Mas, eu tenho a visão da restauração e ela é passada pelos livros, pelos artigos, pelos vídeos que vocês têm acompanhado. Afinal, já temos mil horas gravadas. Então, é muita coisa em 25 anos. Aí, a pessoa fala assim, ah, mas eu também vou fazer na minha igreja essa restauração. Eu falei, você pode fazer, mas ela é muito pessoal. Porque, quando eu me converti, com a dona Rosângela, que está ali me ouvindo, eu fiquei sete anos só tratando o problema de alma. Depressão, solidão, tristeza, insegurança, essas doenças da alma, mágoa, falta de perdão. Ficamos sete anos trabalhando. Escrevi o meu primeiro livro, foi escrito até na Alemanha, quando eu morava lá. Eu escrevi esse livro, Restaurante do Almas, a cura da alma. Porque, quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu vi que o melhor benefício que eu tinha era perdão. Era uma coisa fantástica de tirar a gente de problemas, era tirar as mágoas, perdoar. Então, eu fiquei sete anos falando sobre isso. E o meu livro fala muito bem sobre esse negócio. Depois, o Senhor me usou para restaurar não mais pessoas, mas famílias. Por quê? Indivíduos restaurados vão gerar uma família restaurada. Eu fiquei, criei um ministério chamado Família Vida. Os mais antigos lembram, antes ainda da Rádio Senhor, antes do Ensinando Senhor. E depois, eu conheço o Rabino Schullam e eu sinto de Deus que a minha vida seria dedicada à restauração da igreja. E aí, então, restauração do indivíduo, gerando uma família restaurada. Indivíduos restaurados geram uma família restaurada. O conjunto de família que somos nós gera uma igreja restaurada. Então, eu não creio em avivamentos de jogar paletó, de água benta, de essas coisas que vêm, essas ondas. Eu acho que isso não vai trazer restauração. São sinais, não vou negar. Mas a restauração vem de um conjunto de famílias restauradas, cujo somatório dá a restauração. Entenderam? Por isso que é difícil fundar uma filial, porque a pessoa teria que ter a minha bagagem, sem falsa modéstia, de passar completo, indivíduo, família e igreja. Bom, então, vamos lá. Estão animados? Vamos lá. Olha, não se assustem com o tema, nós respeitamos todo mundo, mas eu quero dizer que urge que tanto o cristianismo quanto o judaísmo precisam voltar para a palavra. E agora, hein? Como é que vamos fazer? Eu afirmo, cristianismo precisa voltar 100% para a palavra, porque eu parto do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem pode concordar comigo que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Ponto. Então, nós estamos juntos. Ah, mas eu sou ateu. Então, a palavra não vai servir para você. Ah, mas eu não abro mão da minha religião. Então, a palavra vai, você não vai receber a mensagem. Então, eu faço uma proposta. Se vocês creem que a palavra de Deus é autêntica, então nós vamos nos basear nela e nós vamos comparar todo o cristianismo em relação à palavra e vamos comparar todas as ramificações do judaísmo em relação à palavra. Ah, então você está afirmando o que é errado? Eu não quero afirmar nada que é errado nem que é certo. Eu quero falar da palavra. E cada um vai ter um prisma, um óculos que vai enxergar a palavra, enxergar o ambiente que ele vive. E a conclusão é sua. Tirei a minha responsabilidade, né? Bom, então vamos lá. Vamos lá. O cristianismo, por não entender o judaísmo de Jesus, quando eu falo de judaísmo de Jesus, é que Yeshua, ele era judeu, ele não era católico, ele não era evangélico, ele era judeu, temente, não é? E aí, o cristianismo, por não entender essa judaicidade, essa identidade judaica de Jesus, ele começou o cristianismo, não é? Aí, os católicos são os primeiros cristãos, assim chamados, primeiro são os apóstolos, mas depois deles nasceu, quando o povo judeu sai de Israel na diáspora, a igreja também saiu do primeiro século e foi parar em Roma, a história vocês conhecem. Então, o cristianismo, sem entender o judaísmo, o elemento judeu de Jesus, ele se separou de Israel e criou uma coisa chamada teologia da substituição. Esse é o maior engodo, é a teologia mais maléfica que eu conheço, entendeu? Ela nasceu fora de Israel, pelos primeiros pais da igreja cristã, que afirmaram o seguinte, Israel é raça ruim que matou Jesus, são assassinos de Cristo e nós, a igreja, somos os substitutos de Israel, por isso que chama a teologia da substituição. Deus rejeitou o seu povo e agora só a igreja e nós não temos mais nada a ver com esse povo. Essa foi, desculpa aqui a minha palavra, uma desgraça que aconteceu já nos primeiros séculos. Por quê? Olha a consequência que essa teologia trouxe. Vamos ver algumas coisas. Olha, eu não posso ler todos os versículos, eu vou pincelar, está bom? Então, quem quiser anotar, anota, quem quiser fazer o download e depois baixa, ouça o vídeo 10, 20, 30 vezes para você pegar os versículos. Eu não tenho tempo, vai ser muita informação, eu vou pincelar. Então, vamos lá. Como a primeira coisa que a teologia da substituição fez é dividir graça e lei. Aí vem os teólogos mais tarde, inclusive da reforma, que vão dizer, ah, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Quer dizer, pegaram um versículo de Romanos isolado e fizeram uma doutrina em cima dessa, da separação de Israel, que Israel é raça ruim que matou Jesus, assassino de Cristo. E aí, o que acontece? A graça, eles ficaram na graça e a lei joga fora, isso foi anulado. E começam, então, a entenderem o Antigo Testamento como lenda. Gente, eu morei seis anos em convento católico, eu posso falar um pouquinho. Eu me lembro que fui ensinado que Noé é lenda, Adão e Eva é lenda e vai por aí afora, Dilúvio é lenda e tem muita coisa. Então, quando você joga, a palavra fala em Timóteo que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E essa escritura, na época de Paulo, não era Novo Testamento, era a Torá. Primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse é inspirado por Deus e você tem que ver o contexto completo. Deus nunca criou a graça para anular a lei e nós vamos ver qual era o judaísmo de Jesus para isso. Porque Jesus nunca criou uma religião chamada o católico-crista. Deram o nome de cristão que é messiânico, machieino, aquele que segue o machia, o messias. Em grego, cristão. Mas não era uma religião cristã. Bom, aí surgiram, por essa separação, surgiram um punhado de novidades. Quais são elas? Eu não vou falar todas, eu vou pincelar. Mudaram o dia do Senhor. O Shabat, quarto mandamento, mudou para o domingo. Ah, porque ele ressuscitou no domingo. Mas pelo fato de ele ter sido ressurreto no domingo, não anula o Shabat, que é o quarto mandamento de Deus. Ah, não, para nós não existe. Nós vamos tirar o quarto mandamento e colocar o dominus dei, o domingo, o dia do Senhor. Aí trocaram, cortaram as festas no concílio de Antioquia, eles desprezaram a Torá no concílio de Nicea, perseguiram o povo judeu, tiraram a língua hebraica e colocaram o latim, está certo? E tiraram aquele contexto judaico das escrituras. E aí, o que foi acontecendo? Os desvios foram acontecendo. E isso não foi intencional. Eu vou fazer um gráfico aqui de bem rapidinho, você vai entender bem rapidinho esse gráfico. Quando o Adão cai, aqui não tem a luzinha para mostrar, estão vendo Adão aqui? Logo após a queda de Adão, Deus já começa a trabalhar com Eva. Jesus não foi fruto do acaso, um ET que saiu do planeta Terra. Não, tudo está no controle divino. Veja só, veio Adão, veio Noé, Abraão, Atorá, Moisés e Exua. Quando chegou Exua, Exua era um judeu cumpridor da lei. E aí, a igreja sai em diáspora e aí começa o desvio, formando um ângulo teta, está vendo? Há uma seta formando um ângulo teta. Agora, a igreja foi maldosa em fazer isso? Não, gente. É aqui que eu quero que você entenda. A coisa é sutil. Esse é o meu medo de estar aqui à frente. Porque a coisa é sutil. Não é assim eu vou fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Marcião era defensor, um dos pais da igreja. Ele nem era pai da igreja, mas bispo da igreja, que dizia o seguinte. Não a Israel, não a língua hebraica, não a tradição, não ao Velho Testamento, não. Nós não queimaremos nada com esse povo. Aí, o bispo tertuliano, ele fez uma tese. Aí, o bispo tertuliano fez uma antítese, uma antitese, falando, não, não é bem assim. Nós não podemos construir uma religião só no Novo Testamento. Nós temos que ver a lei de Deus. Aí, ficaram brigando. Briga para lá, briga para cá. Tertuliano foi muito polêmico. Aí, acontece uma coisa. Veio a síntese. O que é a síntese? Fica a tese, fica a antítese. Aí, vem um para aliviar a briga e fala, vamos fazer uma síntese, vamos fazer um resumo. E aí, quem foi esse sujeito? Foi Crisóstomo. E sabe o que fez ele? Fez um punhado de sermão contra o judeu. E quem prevaleceu? Crisóstomo. Então, vocês estão entendendo? A igreja foi se desviando. Até que ela foi tomando um caminho. Mas aí, veio a reforma. 530, no ano século, 1530, veio a reforma, veio Lutero. Lutero também não falou, ah, eu vou fazer a reforma. Não. Ele só falou o seguinte, não tem sentido pagar pecado. Pecado tem que ser arrependimento. Não é dinheiro. Você vai lá, paga o padre dinheiro e te perdoa os pecados. Então, Lutero protestou contra a penitência. E, por causa disso, ele foi expulso da igreja católica. Aí, o que que faz? Criaram a reforma. Mas ele não foi, eu, você. Olha, sabe qual foi o erro de Lutero? Não foi sair de Roma. Foi não ter voltado para Jerusalém. É sempre assim. Da onde você sai, você muda e vai sempre desviando. Você está entendendo? Se ele voltasse às raízes, mas, coitado de Lutero, disse, coitado, ele não tinha como. Sair de Roma já foi difícil demais, já custou a descomunhão dele. Agora, você queria que ele entendesse a Escritura e ainda voltasse para Jerusalém? O que que eu vejo? Deus no controle de tudo. E graças a ele. Ah, mas ele fez 70 sermões contra o povo judeu, no quais Hitler se baseou e aconteceu o holocausto de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra. Verdade. Verdade. Mas, a reforma já fez um ângulo. Está vendo aqui um ângulo? Quando chegou, em 1948, Israel foi criado. Em 1947, oficializado pela Resolução 181, no dia 14 de maio de 1948, se cria o Estado de Israel na ONU. Aí, o mundo espiritual deu uma guinada. E, quando foi em 1967, Jerusalém, que Lucas falou que seria pisada por 2 mil anos pelos gentios, foi pisada pelos judeus. E, de 67 para trás, para frente, você sabe a história. Os que nasceram daí para frente, não é? Os que nasceram antes também se lembram. Então, fez uma guinada mais forte. Agora, em 67, judeus, judeus como eu, que eram evangélicos, falaram assim, por que que eu, sendo judeu, eu tenho que seguir a reforma? Era assim que Paulo vivia, Pedro, João, Batolomeu, Simão? Espera aí, eu não tenho que me tornar católico ou crente para servir a Jesus? Eu posso servir a Jesus como judeu. Entendeu? Aí veio, em 67, essa visão do judeu crente em Jesus viver como Paulo, viver como Pedro, temente à Torá, temente ao judaísmo de Jesus. Não era o judaísmo farisaico, era aquele que Jesus veio corrigindo. Tá bom? Aí, eu creio, esse é um gráfico do Marcelo, tá? Eu creio que a reforma, a restauração agora, está fazendo um ângulo lá em cima, tá vendo? Teta 1. Ou seja, nós estamos voltando para a verdade a qualquer custo. Gente, eu falei voltando, eu falei no gerúndio. Aos meus irmãos portugueses que estão nos ouvindo, estamos a voltar para a verdade. Mas o gerúndio nosso é muito gostoso, porque gerúndio dá uma ideia de continuidade. Nós estamos voltando. Há uma ensinante de ancião, voltou para a verdade? Não, nós estamos tentando. Não é? E aí você vai entender a palavra. Aí, vocês entenderam bem? Bom, então, nós queremos agora, é hora de chuve. Chuve quer dizer restaurar. Não é reformar. Se essa cadeira estraga, eu posso reformá-la com outra cor, com outro tecido. Isso é reforma, aceita qualquer coisa. Mas restauração, não. Isso aqui é viludo? Busco viludo. Isso aqui é plástico? Busco plástico. Isso aqui é azul? Busco azul. Entendeu o que é a restauração? É voltar à origem. Quem está entendendo? Posso continuar? Vamos lá. Aí, eu ontem, chegando de viagem, eu tive essa visão. Eu tenho visão, gente. Eu não sou muito normal, embora os exames deram normais, mas também tem essas coisas assim. E eu estava dirigindo, vi isso aqui na minha cabeça. Como é que eu vi? Eu vi isso aqui, ó. Isso é um prumo. Eu me baseei em Amor 77. Põe um prumo no meio do meu povo. O que é prumo? Alguém sabe o que é prumo? Aquela ferramenta de pedreiro para fazer a parede bem alinhada, retinha. Aí, eu vi esse prumo fazendo assim e fazendo assim, como um pêndulo. Está certo? E o que é que eu vi? Eu vi, pela Bíblia, pelo que eu estudo esses anos todos, que a Bíblia de Sião sairá a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. É o que está escrito em Isaías. Embora esse versículo se refere ao futuro, mas no início foi assim, não foi? Os profetas, tudo de Israel. O Novo Testamento é de Israel, dos judeus. Não foi de grego, não foi de romano. Então, aí, o que aconteceu? Vamos lá? Judeus e gentios, a família de Exu, não era assim? Lembra de Cornélio, que entrou junto e foi ao concílio de Jerusalém, que se o gentio guardava a lei ou não? Vocês lembram? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Saiu a igreja de Jerusalém e foi parar em Roma. E a Roma cria o catolicismo como universal, a religião universal. Ela desviou um pouquinho da verdade? Sim. Não estou falando que foi intencional, mas fizeram. Fizeram as suas versões e foram mudando. Aí, depois, vem o judaísmo ortodoxo, já existia na época de Exu, continuou ortodoxo. Mas, depois, vem a reforma e depois vem os neopentecostais. Vocês estão vendo que as divisões do cristianismo, ou seja, o cristianismo se distanciou da palavra. Ou seja, cada denominação que é surgida, na minha proposta singela, deveria voltar para Jerusalém. Não, eles pegam a da que tinham e continuam. Não é assim o meio pentecostal? Você pode ver que todos eles foram da mesma igreja e um vai montando as suas mundiais da fé? Entenderam o que eu estou querendo? Eles não voltam para Jerusalém, eles pegam de onde já estavam. Esse é o erro. A não voltar a Jerusalém. Não estou dizendo que não é salvo, eu estou falando da história. Da mesma maneira, as divisões do judaísmo, vem o judaísmo conservador, vem o jusaído reformista, vem os ultraliberais, e aí já vem uma dispersão que está se distanciando da palavra. Ou seja, os gentios estão seguindo o Cristo, os judeus estão seguindo o Moisés. Mas ambos se distanciando da palavra. Esta é a minha opinião. E você fala, prova? Eu provo. Sob o meu ponto de vista, claro. Aí, o que vai acontecer? Eu não vou aqui fazer uma apologia, uma defesa de tese, porque eu falei que não dá tempo. Eu vou pincelar. Vocês estão preparados? Vou ser muito rápido, tá? Então, vamos lá. Yeshua nasceu num lar judaico, foi circuncidado ao oitavo dia, foi apresentado no quadragésimo dia, conforme a lei judaica. Maria guardou o resguardo. Yeshua foi, seguia as tradições judaicas, lá em Lucas 2,42, dizendo quando ele havia completado doze, o que é isso? Treze. Ele foi, leu a Torá, no templo, o bar mitzvah dele, não é? E aí, ele foi batizado. Mateus 5,17. Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Aqui eu faço um parênteses. Olhe para mim. Eu sempre criei que Jesus era fiel à lei. Porque ele fala, eu não vim anular, eu vim cumprir. Imagina, o pai dele é Deus? É. Ele e o pai eram um. Eu não faço nada contra a vontade do meu pai. Eu, meu pai, somos um. Aí, o pai cria a lei e o filho anula? Eu falei, gente, eu era recém-convertido numa igreja batista, já me questionava. Eu falei, mas não pode. Ah, não, isso é lei, velho, testamento, você esquece. Falei, espera aí. Mas eu não posso esquecer. Porque aquele quem eu sigo, Yeshua, ele é fiel aos mandamentos do Senhor. Ele honra a pai, ele vai na sinagoga todo sábado, ele ensina, ele estuda a Torá. Então, por que ele estudava a Torá? Se a graça substituiu tudo? Seria um filho rebelde. Yeshua não foi filho rebelde. E aí, ele viveu entre os fariseus, guardava o Shabat na sinagoga de Carfanaum. Ele pegou a Torá e leu a Torá. Está lá em Lucas 4. Depois, ele pegou os profetas, que foi Isaías. Ele leu a Raftará, que é Isaías. Já tinha esse culto, o tipo que nós, ao menos, que nós fazemos. Essa cerimônia de lei, Deus, profetas e tal. Aí, eles celebravam as festas. Você vê isso lá. Eles celebrando a Páscoa, a Tabernáculo, o Hanukkah. Está na Bíblia. Não fui eu que inventei isso, não. Aí, ele vestia como judeu. Eu lembro quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus. Tocou no talite dele, no sit-sit, nas cordinhas. Ele era do partido farisaico. Yeshua não era saduceu. Saduceu era a nobreza. Jesus não era essênio. Essênio era o povo que vivia no deserto. Jesus nunca nasceu no deserto. Ele nasceu em Belém. Foi criado em Nazaré. Então, ele não era essênio. Embora, tinha uma filosofia um pouquinho dos essênios. Claro, que eram mais santificados, mais separados. Mas, não era essênio. Ele era fariseu, que nasceu 120 anos antes de Cristo. Nasce o farisaísmo para restaurar, para preparar o povo, voltar para a palavra, voltar para a Torá. Então, é claro que tinha fariseu que Jesus não gostava. Eram sepulcros caiados. Jesus falou isso. Quer dizer, ele não concordava com todos os ritos, com todos os desvios que já existiam na época da palavra. Jesus citou o Shemá. Jesus faz a recomendação dos alimentares, dá o exemplo da Páscoa. Jesus apregoava os princípios da Torá, mostrando sempre a espiritualidade. Ele orava como judeu. Por exemplo, essa oração que nós cantamos aqui, o Kadish, é o Pai Nosso. O Pai Nosso que Jesus falou foi... Começa a mesma coisa. A vir no Malaquim, no Shevashamai, nosso Pai Celestial, nosso Pai que está no céu. Até a oração começa igual, não é? E aí, ele tem a bênção do pão, ele recitou o Shemá, ele praticava os princípios da Torá. Por exemplo, em João 8, quando aquela mulher adulta estava sendo apedrejada, apedrejada, muitos crentes acham que foi milagre de Jesus de salvar a mulher, não foi milagre nenhum. Jesus só praticou a Torá. Por quê? A Torá fala, ninguém pode ser julgado, primeiro o réu não pode apresentar a prova contra si mesmo. Isso é usado no direito até hoje. Segundo, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a verdade é estabelecida. Aí está todo mundo pegando pedra para jogar na mulher. Jesus falou uma coisa bacana. Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como todo mundo tinha pecado, o que Jesus fez? Afastou as testemunhas. Depois ele vira para a mulher. Onde está aqueles que estavam te acusando? A mulher olhou, não existe. Foram embora. Aí Jesus falou, vai, impasse, não peque mais. O que Jesus fez? Praticou a Torá. Ele tirou as testemunhas, não tinha ninguém. Porque se tivesse duas lá, a mulher seria a morte. Muito bem. Outros exemplos, observando o livro da Torá. A validade da Torá, a Torá como base de seus ensinos. Por exemplo, há bem-aventuranças. Gente, há bem-aventuranças lá em Eus 34. E Jesus não inventou as... Ele pegou as características do caráter do pai. Você vê em Eus 34 as bem-aventuranças, os princípios dela. Não é? Ele, para ser discípulo dele, aí está um jargão aí. Conhecereis a verdade e a liberdade vos libertará. Tudo fora de contexto. Porque Yeshua falou, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Lê o versículo 30. Se andares nos meus mandamentos, na minha palavra, então conhecereis a verdade. Então, exige que eu seja obediente à lei. A pessoa não pode ter liberdade. Isso não é... Eu estou na graça, então você vai adulterar, matar, roubar, desonrar pai e mãe. O que é isso, gente? Isso não tem sentido. Não é? Bom, aí eu pregava na sinagoga. Quando ele venceu a tentação, quem que ele citou? Ele citou deuteronômio. Não só de pão viverá o homem. Então, ele citava a Torá. Não é? Abençoava a comida, ele é chamado de rabino, celebrava as festas bíblicas. Ele foi criado em Nótseré. Nótseré quer dizer Nazaré. E Nazaré vem do verbo Nótser, quer dizer guardar a Torá. Olha, quando você perguntasse Yeshua naquela época, Yeshua, onde é que você foi criado? Foi criado em Nátseré. O que significa Nazaré? Cidade onde se guarda a Torá. Até a cidade que ele foi criado, daí que vem o nome Nazareno. Nazareno é aquele que guarda a Torá. Gente, é fantástico. Não é? Você vê que até o capricho de Deus, ter o seu filho sendo nascido em Belém, Bethlehem, casa do pão, porque ele era o pão da vida, e criado em Nátseré, aquele que guarda a Torá. Podia ser em outra cidade, não é? Podia ser lá em Gaza. Não, mas ele foi criado na cidade, naquele que guarda a Torá, que é um dos atributos de Deus. E ele falou em Mateus 5, nenhum iud, iud é aquele, é a menor letra do hebraico, é essa aqui. Esse iud aqui é a letra i, é esse pinguim, esse apóstrofo. Nenhum iud passará da lei, ou na tradução, nenhum tio, passará da lei até que ela se cumpra. Então, eu poderia ficar aqui falando muito sobre o judaísmo de Jesus. Só lembrando você que o nome Deus, I-H-V-H, iud, rei, vav, rei, é o nome de Eroshua. Olha lá, a primeira letra, a segunda, a terceira. O nome de Jesus tem as três letras do pai, mostrando que ele é chamado pelo nome do pai, serão chamados pelo meu nome. Só que depois do exílio da Babilônia, eles tiraram o vav, então ficou I-E-X-U-A, tirou I-E-R-O-X-U-A, que seria Josué, Deus salvador, Deus que salva. Bom, há muitas outras passagens do Novo Testamento que mostram a autenticidade de Yeshua com obediência, bom testemunho e zelo às tradições judaicas. Aí você vai me perguntar, ah, então a igreja, para ser verdadeira, tem que guardar tudo isso? A resposta é não, não tem. Mas você tem que entender que ele era judeu, você tem que entender que na Torá tem leis específicas para os judeus e tem leis específicas para os não judeus. E você vê claramente isso aqui, não é? É quando você vê que ele, o crente gentio precisa cumprir as leis da Torá somente aquelas que são universais. As leis específicas para os judeus, como a circuncisão, não. Por exemplo, o crente não tem que vender a sua propriedade e voltar para Israel, mas nós temos, entendeu? Então, tem leis específicas para o não judeu e para o judeu, mas a lei tem que ser. Os princípios da Torá precisam ter. Gente, eu já falei aqui, eu estou ficando cansativo de repetir, mas me perdoe, porque sempre tem visitantes, a gente fica repetindo. A Torá nada mais é do que um conjunto de leis. E eu comparo essas leis com uma placa de trânsito. Vamos supor que Rio de Janeiro seja o paraíso. E vou sair de Belo Horizonte para o Rio. Eu tenho que pegar a 0,40. Então, a 0,40 é o caminho que leva ao paraíso, hipoteticamente, Rio de Janeiro. Mas, durante a estrada, há desvios, há outras estradas. E, se eu pegar ali Barbacena, eu não chego no Rio. Se eu pegar Lafayette, eu não chego no Rio. Se eu pegar Sanzo Dumont e entrar ali para dentro Leopoldino, eu não vou chegar no Rio. Então, eles têm que estar no caminho. E, para ser guiado no caminho que Jesus, que é Yeshua, eu preciso de placas de trânsito. Curva fechada à direita, 40 por hora, quebra-mola. Você está entendendo? Essas leis são ruins ou boas? Boas para proteger a minha viagem, porque estou no caminho. Assim, nós, os crentes, somos no caminho que é Yeshua, mas precisamos da Torá, porque a Torá vai te mostrar os seus desvios. A Torá mostra o pecado, a sua falha. Aí, eu vou dar outro exemplo para você entender. Eu falo que a Torá é que nem um espelho. Se eu estou mal vestido, estou com uma roupa velha, uma calça não combinando com a camisa, e chego perto do espelho, o espelho me mostra a foto que eu estou. Eu estou mal vestido, mas o espelho conserta a sua roupa? A Torá conserta você? Não, quem conserta a graça. A graça conserta, mas a Torá me mostra. O que os crentes fazem hoje? Ah, eu não quero saber da lei, que eu estou debaixo da graça. Não! Você vai desviar da sua fé, porque você converteu para viver. Múltipla escolha, letra A em Marte, letra B na Lua, letra C na Terra. Se você respondeu Terra, você está no planeta Terra e acertou. E preciso da Torá. Porque se eu convertesse a Yeshua e fosse morar no céu, eu não preciso da Torá. A Torá é para as áreas não restauradas da minha vida. Eu nasço de novo espírito, mas a minha alma não nasce de novo. Eu tenho que ser disciplinado, discipulado. Estão entendendo? Muito bom. Agora, vamos passar para o lado judaico. Deu uma pincelada do lado judaísmo de Jesus, agora vamos passar para a segunda etapa. Referência de Yeshua no Antigo Testamento. Eu vou pincelar, tá? Vou pincelar. Olha, quando eu falo que o judeu é míope, quando não vê Yeshua, mas é míope mesmo. Agora, não jogue pedras no judeu, porque em Romanos 11 fala que o próprio Deus ia colocar uma trava em seus olhos para que vendo não enxergue, não é? E ouvindo, não escutassem, não ouvissem. Então, na verdade, Deus está no controle de tudo. Você tem que pôr na sua cabeça. Não é jogar pedra no catolicismo, cristianismo, não. Nós temos que entender que tudo Deus está permitindo. E o tempo é agora de tirar o quê? Romanos 11. Vai ser tirado as travas dos olhos. Então, aquela miopia que não enxergava nada, ele vai começar a enxergar. O que ele vai enxergar se for tirado, se ele buscar por si só ou pela graça divina? Ele vai enxergar que Yeshua estava presente na criação. Está lá, está lá escrito. Ele feriu a cabeça da serpente. Ele é da geração de sete. Você conta quatorze gerações de sete, você vai cair em Noé, em Sem. Se você contar quatorze gerações de Sem, você vai cair em Tara, que é o pai de Abraão. Estão entendendo? Deus planejou tudo. Então, o judeu vai ver que Abraão, quando sacrificou Isaac, Isaac tipificava Yeshua, o único filho dele, como oferta, sacrifício. José tipifica Yeshua. Não tem como eu ler a história de José e não ver Yeshua. Olha só. Foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido por moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus por 30. Mas foi vendido por moedas de prata. Ele iniciou seu ministério com 30 anos. Ambos moraram no Egito. Estão vendo? E tem outras coisas. Olha, olha para mim. Já estou encerrando. Olha para mim. Eu fico imaginando José, da corte do faraó, governante do Egito. Ele tinha aquela barbinha postiça, tinha aquele chapéu tipo triângulo, tinha os olhos pintados. Isso que passa na novela é verdadeiro. Eles pintavam os olhos. É. Pintavam os olhos. Aí, quando os irmãos de José chegaram, nosso irmão, o que é dele? Mas ele estava vestido de egípcio. Até o dia que José faz toda aquela estratégia, de chamar o pai, sequestrar Benjamin, o Simeão, para trazer o Benjamin, que era seu irmão de sangue, filho de Raquel. O que é que acontece? Os irmãos voltaram e continuaram olhando para José. E José começou a gritar, chorar, que diz que todo mundo ouviu o choro de José. É de alegria, porque ele entendeu o propósito divino. E aí José chega e arranca aquela barba. Ah, passa, tira, sei lá como ele tirou, os riscos dos olhos. Tirou aquela touca do lar, tirou aquele martelinho que punha, aquele cajado que punha no peito dos faraós. Tirou aquele bastão e virou para os irmãos. Falaram, Ani e Iosef. Falou em hebraico. Assim, diga, assim, Yeshua está fazendo com os judeus. Porque colocaram Jesus de olhinho azul, cabelo louro, magrinho, branquinho e, para não dizer, um pouquinho delicado. Aí pintaram Jesus ocidental. Mas Jesus é como nós, pele morena, arábico. Não é? Jesus nunca foi em olhinho azul. Colocaram em todo o filme de Jesus uma túnica romântica vermelha. Jesus nunca usou uma túnica vermelha. Então pintaram Jesus como ocidental, como romano. Aí o judeu olha para Jesus e fala, esse não é meu Deus, não. Os judeus também desconfiam de Jesus. Esse cara é traidor, criou uma religião cristã. Esse cara é um doido. Esse cara nunca foi judeu. Mas Jesus está tirando essas roupas que o homem colocou e está mostrando. Eu estou mostrando aqui esse Jesus judeu. E o judeu, quando vê o Jesus judeu, ele vai crer nele. Olha lá. Vamos lá. O cetro não arrederá de Judá até que venha xiló. Gênesis 49. Xiló, gente. A palavra xiló em hebraico é enviado, é messias. É um sinônimo do messias. Quando Israel começa a ver isso, ele é o cordeiro sem defeito, cujo sangue foi posto nas portas, nos umbrais das portas. Quando o judeu vê o sacrifício, o sangue derramado naquela cruz, ele começa a ver que Jesus é o cordeiro pascal. Ele vai ver tabernáculo. Cada peça do tabernáculo é... Cada peça do tabernáculo é tipifica e fala do machia. Jesus é o altar de sacrifício. Jesus é a pia, que é a água limpa, a fonte de água viva. Jesus é o pão da preposição, é o pão da vida. Jesus é o altar de incenso que leva o mediador das nossas orações. Jesus é a arca. Jesus é a arca. Dentro da arca tinha a torá. Jesus é a torá, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o cetro, é o cetro de Judá, porque ele é rei. E Jesus é o maná, porque ele é o pão da vida. O dia que o judeu começar a ver isso, ele vai falar... Eu ia falar uma gíria de infância, mas perdoe. Ele ia falar... Puxa! Eu era cego, eu não estava vendo isso. Quando os judeus virem que festa e tabernáculo estão lá agora, hoje, Israel, com as tendinhas morando em tenda, quando ele entender que isso é a boda do cordeiro, que o casamento dura sete dias, sete dias a festa e tabernáculo, e a festa aponta para ele, para o casamento dele, para o reino dele. E aí, todas as festas apontam para Jesus. Olha para mim, para encerrar. Páscoa, diga, Páscoa. Asmos. Primícias. E Pentecostes. Falo de Jesus ressurreto, que morreu e ressuscitou. Agora, vamos passar outras três festas. Quais são? Festa das Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo. O que elas falam? Do Jesus messiânico, que virá. As primeiras quatro, que ele veio. As três últimas, que ele voltará. Gente, em 1998, eu escrevi meu primeiro livro na visão, que eu chamei as festas bíblicas na pessoa do Messias. Eu fui considerado um doido. Quando eu falei que festas representavam, espelhavam, apontavam para Jesus. Isso, imagina, 25 anos atrás, 24 anos atrás. Entendeu? Mas hoje eu estou mais certo do que tão certo como vive o Senhor. E aí eu vou passar para encerrar. Seria a semente de Davi. Seria sacerdote. Está lá em Hebreus. Seria crucificado. Gente, está lá isso lá em Salmos. Ele seria crucificado. Jesus, o salmista, falou que seus ossos não seriam quebrados. Está lá em Êxodo 12, 46. Quando o judeu começar a se perguntar, seus ossos não serão quebrados? Eles vão começar a entender. E entender que está lá em Mateus 27. Sua morte espiaria os pecados da humanidade. Aliás, todo o capítulo 53 de Isaías fala de Yeshua. Ele nasceria em Belém. Ele nasceria virginalmente. Porque tem que ser, senão ele foi como Buda, um humano qualquer. Ele tinha que ser concebido pelo Espírito. Eu não tenho dificuldade. Ah, mas isso é um mistério. Ué, se Deus manda uma mula de balaão falar, você tem problema de pegar o espermatozoide de José e jogar dentro de Maria? Qual é o problema? E por que eu sei que jogou? Porque ele é da tribo de Judá. E o Espírito Santo não é da tribo de Judá? Ele é Deus? Então, tinha que ser o de José. Senão, a Bíblia mentiu. Gente, isso não tem problema. Eu não tenho problema com essas coisas? E outra coisa. Jesus era levita também. Porque Maria era prima de Isabel. Isabel era filha de Zacarias Levita, sumo sacerdote. Então, Maria era levita. Então, ele nasceu de uma mãe levita, sacerdócio. Mas nasceu do rei, do trono da tribo de Judá, que é rei. Gente, as coisas vão fechando. É só você ter um olho para ler. Não é verdade? Outra coisa. Ungido pelo Espírito Santo. Está lá. Seria profeta como Moisés, deuteronômio 18. Seria sem pecado. Isaías 53, 1 Pedro 22. Em Jerusalém, entraria montado num jumento. Gente, eles vão começar a ver. Rejeitado pelos judeus, aceitação pelos gentios. Os profetas Isaías falam isso muito bem. Que o Messias seria aceito pelos gentios. Na verdade, eu tenho um povo que não é do meu rebanho. Lembra dessas passagens? Então, seria traído por 30 moedas. Gente, quem falou isso não fui eu, não. Foi Zacarias 11, 12. Quando o judeu lê isso, eu falo, peraí, quem foi traído por 30 moedas? Você vê que o Novo Testamento não ficaram olhando. Não tinha computador. Não tinha aquele busca, né? Busca palavras, chave bíblica. Não tinha nem rolo escrito. Aliás, não tinha nem livros. Eram rolos. Então, irmãos, é o Espírito Santo. O dinheiro seria tirado da casa de Deus. Seus pés não seriam traspassados. Está lá em Salmo. Ele seria a pedra angular. Está lá em Isaías 28. Gente, todo olho o verá. Está lá em Isaías 10. Puxa vida, né? Levantar sobre os mortos a ressurreição. Está lá profetizado. Lá em Salmos. Lá em Mateus. Seria chamado filho de Deus, como provérbios falam em 34. E muito mais, como moraria no Egito. Seria criado em Nazaré. Estaria sentado à direita do pai. Você quer saber? Eu cito mais 20. Querem? Mais 20? Não, vou citar que não dá tempo. Eu cito mais 20 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo. Aí você pergunta como matemático. Qual é a probabilidade de ter nascido uma pessoa para cumprir todas as profecias? Eu fiz uma administração minha, que o povo parece que não gostou, 100 quatrilhões de chances de Jesus ser o Messias, para cumprir todas as profecias de uma vez só. É um cálculo muito simples. Gente, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Lembra do cálculo que nós fizemos? O cálculo dava 100 quatrilhões de chances de cumprir as 8 profecias. Eu falei 34, 8. Se cumprir 8, dá 100 quatrilhões. 100 quatrilhões de chances, pegando uma moeda de um real, daria para cobrir a Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina. Aí você marca uma moedinha com esmalte vermelho e joga de um satélite que cai na terra. Aí eu falo, busque, ache a moeda. Impossível achar. Impossível, Yeshua, não sei o Messias. Glória a Deus. Bom, opa, agora eu encerro. Agora eu encerro. Olha como é que eu vou encerrar. O plumo de Deus, agora vale a palavra, né? De Sião sairá a lei, de Jerusalém é a palavra do Senhor. O neopentecostal, preste atenção que eu vou encerrar. Se você não entender essa frase, você não vai entender a minha ministração. Eu não estou mandando o neopentecostal virar batista, virar católico, virar nada. Eu só estou falando para ele voltar para a palavra. Quem entendeu? Eu não creio na unidade, na restauração das igrejas. Eu não creio. Eu creio na restauração da igreja, dos indivíduos que compõem o corpo. Mas eu não creio na restauração de denominações humanas, de CNPJs. Vocês estão me entendendo? Então, o neopentecostal, pelo amor a Hashem, continue pentecostal, mas volte para a palavra. Entenderam? Aí, ele está fazendo a setinha um contrário. O protestante, não é o neopentecostal virar protestante histórico, mas o protestante histórico tem que voltar para o pêndulo, para a base de Isaías 2. O católico, fique como católico, corrija o que eu preciso corrigir, porque o católico tem coisa boa. Então, corrija o que tem que corrigir. Estão entendendo? Não posso falar, por exemplo, aqui, alguns exemplos. Vocês sabem. Está certo. Então, corrijam. O judeu ortodoxo, começa a ver Jesus nas Escrituras. O judeu conservador, idem. O reformista, bom, aí tem que restaurar mais, porque sabe como é. Bom, e para encerrar, Deus só tem uma família, judeus e gentios, hein? Cristo, o Israel de Deus. A Oliveira 11. Então, para a gente encerrar, vamos ler Romanos 11. Pega Romanos 11 para a gente encerrar. Romanos 11, pode abrir para mim. Nós vamos ler só alguns versículos. não fique ansioso, já está acabando. Então, vai abrir Romanos 11, no versículo 8. Romanos 11, 8. Vamos lá? Romanos 11, 8. Vamos lá, encerramos. Vamos lá. Romanos 8, 11. 11, que coisa. É 11, 8, quer dizer. 11, 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Mas já está vendo. Nós somos uma casa judaico-messiânica. Hoje, Israel, existem 120 sinagogas messianas que louvam a Yeshua. Yeshua está voltando. Israel ainda é o relógio de Deus, está vendo? Vamos ler o versículo 12. Se, ora, se o tropeço deles, ou seja, se os deuses naquela época rejeitaram Jesus, virou hoje a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se acontecendo tudo isso, já foi bênção, imagina se o judeu reconhecer agora que Yeshua é o Messias. O que virá? Vão ler o versículo seguinte. A ressurreição dos mortos. Ou seja, a vinda de Jesus. Por quê? Versículo 15. Se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão. Senão. Senão a vida dentre os mortos? 1 Coríntios 15, 51. Ao toque da última. Diga. Última. Então, é última. São sete trombetas no toque da última. E a sua volta. Está certo? E aí, não tem sentido. Você vai ter que repetir essa frase comigo pela fé. Não tem sentido Jesus voltar hoje, arrebatar os galhos enxertados, que são os gentios em Cristo, e deixar a raiz que é Israel. Essa é uma pregação apocalíptica antissemita, porque Deus sempre viu, em Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo. Por isso, eles foram os primeiros, serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Irmão, se você não entender isso, essa doutrina do arrebatamento amanhã, imediato, foi feita pela Margaret McDonald, em 1830. Não tem nem 100 anos, 200 anos, gente. Então, veio o Scott Field, pegou, veio aquele, o John Darby, pegou essa doutrina, veio os irmãos Playmonds, fizeram essa doutrina, veio Scott Field e consagrou no meio evangélico. Hoje, para você arrancar isso de um pastor, aí fazem filme, né? Você está num avião, tem que ter um crente ou não crente, porque vai ser arrebatado o avião, vai cair. Gente, nossa, fazem filme, né? E o povo chora. Irmãos, tem que ser bíblico, não tem sentido nenhum. Se Deus pega a família dele, judeus, Deus vai... A Israel é raça ruim, vai sofrer na tribulação, é antissemita. Você é um antissemita, um antisionista? Você devia ser crente? Não tem como a nossa fé ser tirada das nossas raízes. E se você tirar, você vai viver numa seita. Olha quantas seitas estão. Quer que eu cite as seitas? Olha os Estados Unidos. Doutrina do vômito, do riso. Tem que deitar no chão toda noite. Imagina todo mundo deitado aqui rindo. O que a irmã está fazendo? Está recebendo espírito. Então, vai receber lá na sua casa. Aqui você não vai receber esses espíritos malucos, não. Você está entendendo? Gente, vem doutrina. É claro que o Espírito Santo pode me batizar e eu começar a rir. Vamos encerrar. Versículo 25. 25. 25. Porque não quer, irmãos, que ignorem esse mistério. Que mistério? Que o endurecimento de Israel veio em parte. Parte. Não todo. De sorte até que venha a plenitude dos gentios. Irmãos, eu já vi pastor pregando em número, em quantidade. Gente, que confusão. A coisa é muito simples. Ele está falando da oliveira. Gentios em Cristo enxertado e o judeu reenxertado. A família de Deus. Aí vem Yeshua. Volta. Ele volta nessa condição que você vai ler agora no versículo seguinte. Essa plenitude é plenitude do enxerto. O enxerto não pode ser mal feito. Ele tem que ser bem feito. No enxerto de oliveira, para ser da mesma raiz, para se o Paulo fala da mesma seiva. Essa plenitude é qualidade espiritual, não é quantidade, entendeu? É maturidade da sua... Jesus é judeu e vai casar com uma noiva gentílica que vai celebrar a festa junina? Pensa, pensa. Pensa, pensa. Então, a igreja... Lembra que eu falei que o católico lá tem que voltar? Porque se ele volta, ele deixa de lado. Volta. Deixa ou não deixa? Deveria deixar. Bom, então, 26. Agora eu encerro mesmo. E assim, todo Israel será salvo, pois de Sião virá o libertador e afastará Jacó das suas impiedades. Fiquem de pé. Esse é um gráfico do doutor David Stern, que morreu semana passada lá em Israel. Louvado seja a memória desse homem. Ele entendeu o tempo, Israel, a pintinha preta eram os messiânicos, os gentios crescem junto com Israel, depois separa de Israel, está vendo a cruz? Mas depois, no final dos tempos, a partir de 1967, começa os cristãos buscarem as raízes judaicas e, no final dos tempos, uma família só. Estão vendo? Estão vendo? Fantástico, não é? Os gentios, na graça de Exu, a seguir nos seus passos, precisam agora usufruir das bênçãos da Torá, fortalecendo a fé, alcançando a maturidade espiritual, a plenitude, para enfrentar tempos difíceis. E, irmãos, para encerrar mesmo, os tempos são difíceis. Eu não quero profetizar aqui, porque tem eleição aí, mas eu já tenho uma ideia de quem ganha e quem não ganha. Os tempos são difíceis. E a perseguição vem. Entendeu? Então, Deus está no controle, nós temos que orar para quem foi eleito. O cristão tem que voltar para a palavra e os judeus também, para receber a graça de imediato, o perdão dos pecados, a vida eterna, não é? E começar a ser a família de Deus. E aí, o noivo é judeu. Diga, estou apaixonado por um noivo judeu. Ele não é canadense, americano, romano. Ele é judeu. Se você não gosta, comece a gostar. Porque, se você quer casar com ele, ele continua fiel ao judaísmo dele. Bíblico. 100% bíblico. A plenitude Oliveira vem. Depois dela, o que vem? O encontro com ele nos ares. Estão preparados agora? A noiva de Cristo, judeus e gentios em Cristo. Aí, vem o quê? Vem a celebração das bodas. Aí, nós somos aos ares, casamos com ele e voltamos para reinar. O reino milenar com Yeshua. E, depois de mil anos, surpresa boa, finalmente, Satanás será preso eternamente. Agora, ele é preso na vinda de Yeshua, mas depois ele é solto. Depois, ele é julgado, vem o juízo final e eternidade. Shabbat shalom. Me ajudem nessa palavra. Porque vão se levantar contra mim muito. Agora, eu pergunto, diante do Rocha Francisco. Quem discorda da palavra, levante a mão. Com toda liberdade. Quem concorda, levante a mão. Você vai falar, isso eu já sabia. É. Mas foram 35 anos lendo a Bíblia para eu chegar nessa conclusão. Porque isso eu não tirei de livro, não. Eu tirei da minha cabecinha que vai pensando. E, hoje, eu acho que eu estou certo. E esses dois vão ter que voltar. Enquanto não volta, não tem arrebatamento também. Vai ter mais tribulação, mais sofrimento. Ô, irmão, assim foi com Dilúvio. Assim foi com Sodoma e Gomorra. Eu sei o que é que seja diferente com você. Então, corra para a restauração. Aí você vai acelerar a bênção. Mas se resistem, igreja cada uma falando que uma é certa, a outra é errada. Que eu não sou irmão, sou primo. Deus abençoe a todos. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho